Fita, minha fita favorita pra segurar a lença, a closure, é maravilhosa porque ela não deixa muito resíduo na tela, como uma cola, por exemplo, né? Que você precisa ficar esfregando, esfregando, e com ela você pode colocar, sim, o lenço. E quando você tira, eu tenho até um vídeo já sobre isso, ela não deixa muito resíduo, é bem pouquinho se ficar, então você consegue limpar. Aquela primeira azul é a fita de 3 metros, muito boa, uso também, essa aqui já é a No Shine, ela não tem brilho, apesar de que a outra também não. E essa aqui é do meu uso, ela é um pouco mais larga, porque, gente, eu tenho a testa um pouco grande, né? Eu gosto muito dela, é mais larga que a outra. E é boa pra quem faz esporte também, pra não deixar a lença e dar aquela escorregadinha, mas essa aqui é como se fosse a metade dessa, né? Já serve muito bem, eu uso assim diariamente, pra quem tem um baby hair mais longuinho também é boa. Aquela outra já tá no final, né? Meu uso tá no final. Então, eu recomendo muito essa fita, eu tenho vídeo ensinando a colocar, então ela é fácil de colocar, ela é fácil de tirar. Depois que eu comecei a usar essa fita, gente, eu abandonei a cola, porque a fita é maravilhosa, ela segura muito bem, fica muito tempo coladinha. Ela não descola fácil, eu fui à praia, então eu sou o bastante, gente, sou gordinha, sou o bastante, então é a melhor coisa que tem. Depois que eu mudei pra fita, minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu recomendo pra vocês também, assistam o vídeo de como colar e como retirar. Tchau.